Olá, boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, o vídeo de hoje é um FD, sem debate, é um anime que não é do fórum do anime, e também não é anime de temporada, mas eu elenco como anime de temporada, na verdade o nome dele é Tokyo Magnitude 8.0, ele é de 2009, se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso, vou conferir aqui, eu sempre vacilo, né? Mas, é, 2009, 15 de 2009, é, não, na verdade, metade de 2009, de julho, né? Esse anime aqui, ele tem 11 episódios apenas, ele é um original, e ele é um Bones, do estúdio Bones, vou passar aqui pra vocês verem daqui a pouco uma anime list dele, e também o, algumas imagens no Google, pra ilustrar um pouco, né? pra ter uma ideia do anime. Mas, qual o plot de Tokyo Magnitude 8.0? É bem, não é slice of life, né? No canal cotidiano, mas em parte é uma espécie de anime de situação, de contexto, de, não é bem um survival, é um anime de verossimilhança. Ele busca interpretar, e ser real, fidedigno, ao que aconteceria se acontecesse um terremoto, de verdade, como se estivesse ficcionalizando um possível terremoto em Tóquio. E aí, a cidade sendo destruída, e temos, e acompanhamos como os protagonistas desse desastre natural, infeliz, triste, né? O Yuki, a Mari e a Mirai. São os três protagonistas principais, e alguns outros coadjuvantes interessantes que eu vou falar aqui no decorrer do anime, do vídeo. Minha voz tá muito ruim hoje, Porque dei muita aula ontem, eu tive que falar alto, então, arrebenta com a voz. Então, eu não sei nem se tá sendo bom. Eu tô com uma garganta horrível. E vai ficar horrível, assim, o resto da minha vida, porque quando você dá aula, dez aulas no dia, não sobra muita coisa de você. Mas, enfim. Esse anime aqui, ele é interessante pelo fato de ser, de fato, uma estrutura de narração que busca ser o máximo possível fiel à representação do cenário real. E, lógico, um terremoto é uma coisa que acontece de uma vez só. Mas temos ali as situações e os dramas pessoais das pessoas que estão na situação. Os prédios que caem, as casas que desmoronam, os incêndios que acontecem, os escombros, resgate, a jornada. E o anime, ele é de jornada. Depois que tem o terremoto, na verdade, é assim. A Mirai e o Yuki são irmãos. A Mirai é a irmã mais velha, o irmão mais novo é o Yuki. Aí, o Yuki, ele queria ver uma exposição de robôs, que é em Odaiba, que é uma ilha artificial que fica no mar. De Tóquio, na Baía de Tóquio. E é longe de pra caramba da casa deles. E eles vão pra essa ilha. E aí tem todos os esquemas, como é que é a personalidade da Mirai. Como ela vê o mundo. Ela estudou numa escola feminina ali, de... Acho que ela tá no primeiro colegial. Num internato feminino, algo do gênero. Que tem no Japão, nas escolas masculinas e femininas separadas. Então ela estudou numa escola feminina separada. Ela é bem assim, tipo, ah, meu irmão é chatinho. Tá, adolescente, né, que não gosta muito do irmão. Meu irmão enche o saco. Não. Mas é atrito de família. É de boas. E também ela tem umas pecuinhas dela com a mãe. E é aniversário da mãe dela, se eu não me engano, nesse dia ou no dia seguinte. Eu não lembro. Mas o irmão dela quer ir lá nessa exposição de robôs. E a mãe dela não pode levar. E o pai dela também tá trabalhando. Aí ela leva. E acontece exatamente quando eles estão os dois lá, nessa exposição de robôs. Eles estão indo embora já, acho que acabou tal, mas acontece o terremoto. E o terremoto, ele... É de 8.0. É forte pro caramba. Na escala Richter, acho que qualquer terremoto acima de 6.5 já é bem forte. 8 é muito forte. 9, pelo amor de Deus. Eu não sei até o número vai. Talvez 10. Eu não sei se passa de 10 o terremoto. Eu sei que um terremoto de escala 8 é muito poderoso. Tóquio desaba, né? E aí tem todas as consequências de buscar o irmão. Onde tá o irmão? Onde tá a Mirai? Eles se organizarem ali. E nesse momento aí, ela encontra a Mari. A Mari ela já tinha encontrado antes, dentro do shopping onde eles estavam, do evento onde eles estavam, né? Vendo os robôs. Mas ela reencontra a Mari. E o Yuki, ele tava comprando um presente pra mãe ali. Ele encontra a Mari, que é a protagonista, que é uma adulta, que não tem ligação direta com eles, né? Porque eles são estranhos antes desse desastre. E depois eles começam a buscar o Yuki ali dentro do prédio. E o prédio, a beira de Zabá, né? Assim, tipo... O anime é tenso. Muito tenso. Porque toda hora você tem o medo da morte iminente. O tempo inteiro a morte iminente. Porque você tá andando na rua. E o terremoto não é uma coisa que acontece uma vez só. A crosta terrestre, quando acontece o terremoto, quer dizer que a crosta terrestre tá se readequando. Ou seja, uma calota de crosta tá entrando pra baixo e uma tá subindo pra cima. Vejam placas tectônicas no Google. Aliás, eu vou até digitar aqui no Google, placas tectônicas. E pesquisem isso. É bem legal. Aí eu mostro pra vocês, depois eu mostro a imagem do anime também. É bem legal no sentido de geografia, né? Mas você pode pegar as imagens aqui de placa tectônica. Você vê qual tá se movendo pra qual direção. Quer ver? Essa aqui, essa imagem mostra. Então, esse aqui, eu vou tentar aumentar. Se tiver como aumentar, não sei. Acho que não tem como aumentar essa imagem. Mas, vendo aqui só, nas aqui, você já tá vendo que tem aqui várias setas, né? Cada placa vai pra uma direção. A placa aqui do Brasil é uma placa estável. Por isso que não tem terremoto aqui. Mas tem uma falha sísmica aqui no Chile, São Francisco, Haiti, que teve terremoto recentemente. Aliás, morreu um monte de gente lá, infelizmente. Tem a placa ali do chifre da África, que tá se separando da África. Tem o Himalaia, que é uma placa que tá avançando em direção à Índia. Tem aqui o Japão, no Círculo de Fogo. Vocês veem aqui, essa placa aqui, que tá vindo em direção ao Japão. Então, vocês veem o movimento das placas tectônicas, que são grandes pedaços massivos de estruturas sólidas. Que se movem por causa que o manto terrestre é um manto que não é líquido, necessariamente. Mas ele não é tão sólido assim. E quanto mais baixo no manto, mais quente, maior a pressão. Então, a maior pressão e a maior temperatura faz com que a matéria derreta. Então, ele é mais lava, né? Tem lava no interior do planeta. E no terremoto aqui do Tóquio Magnitude, por acaso, é no Tóquio, né? Que pode acontecer a qualquer momento. Já aconteceu várias vezes, na verdade. Já foi devastada a cidade em 1920. Teve um grande terremoto por lá. Arrebentou com tudo lá. Foi tenso. Aliás, esse anime é baseado, em parte, nessa representação do que seria um terremoto não em 1920, mas em 2000. Anos 2000, mais ou menos. Então, temos aqui as várias placas tectônicas. Pesquisem. Pra vocês saberem, tem vulcões ativos também aqui. Esses pontinhos vermelhos são vulcões ativos. Todos os vulcões que ainda estão no mundo, né? No Brasil, como vocês podem ver, não tem vulcão ativo. Mas aqui no continente sul-africano tem alguns, mas são poucos também. Tem bastante vulcão ativo aqui, ó. No Oceania. Aqui dá terremoto pra caramba. E tsunami também, né? A gente sabe que tsunami é quando o terremoto é marítimo, a placa causa uma grande oscilação, as ondas vão na costa de maneira gigantesca, ondas de vários metros, e destroem a costa, destroem o litoral do país. Então, tem muita tsunami na Ásia Baixa e no Japão. É uma área, assim, terrível pra essas coisas. No Brasil, cara, raramente. A placa aqui da falha, aqui no meio do Oceano Atlântico, tem uma grande falha aqui no meio. Acho que nunca deu tsunami no Brasil. Tá muito longe, né? Da costa, essa falha. Então, ela acaba não conseguindo, não conseguindo. Não é efetivando. Aqui não, aqui a falha tá em cima dos países, praticamente. Então, esses países que estão na borda aqui, Japão, eles acabam sofrendo demais. Mas, voltando pro anime. Então, a Mirai, o Yuki e a Mari, eles formam um grupo, né? Pra voltar pra casa. E o anime é isso, é a jornada dos três pra casa. E o terremoto, como eu falei antes, é o primeiro terremoto. E a placa continua se ajeitando. Ou seja, indo uma pra baixo, outra pra cima. Então, tem vários pequenos tremores. Às vezes, um grande tremor, um terremoto de 8.0. Pode ser seguido até de um maior ou de um menor. Depende muito da placa tectônica. Normalmente, é menor, mas pode ter um terremoto de 6.2. E tem terremoto que pode durar 15 minutos. 15 minutos a um 7.5, a um 8.0. No terremoto do anime, ele dura pouquinho. Não dura nem um minuto. Mas, no terremoto, ele pode ficar por minutos. Entendeu? Você pode ficar ali 6, 7, até mais. E a terra não para. E os prédios vão cair. Entendeu? O negócio é desesperador. Depende muito de como for o terremoto. Mas, enfim. Então, tem vários micro tremores, que são efeitos colaterais, né? Tremores secundários. Que vão acontecer no decorrer do anime. Eles vão diminuindo conforme o anime vai passando. Mas, você vai experienciando o desespero de você estar numa situação pós-terremoto. Sem água, sem energia, sem transporte. Com um monte de gente nos escombros, que foi soterrada pelos prédios. A cidade devastada. Tudo de cabeça para baixo. Tudo bagunçado. Assim, é como se você montasse um quebra-cabeça em cima de um lençol. E você puxasse o lençol e fazesse uma ondinha. Assim, ondulações no lençol. E depois você vê o estrago no quebra-cabeça que você montou. É bom, não é tão simples assim, né? Mas, pode pensar que você faz um quebra-cabeça não horizontal, né? Mas, vertical também. Você pega... Constrói uma cidadinha com vários Lego. Constrói uma cidade Lego em cima de um lençol. E vê lá. E faz a movimentação do negócio. Entendeu? Claro que Lego é diferente de uma coisa real, né? Não dá pra fazer isso. Mas, é pra você ter uma experiência do quanto uma coisa que é 100% estável. Que é uma cidade. Depois que ela balança, ela se torna o caos ambulante. Tudo está fora de ordem. E a gente está falando fora de ordem o espaço e a matéria. A gente está falando fora de ordem a vida. Porque a vida é aniquilada. Entendeu? Esse é o problema. As pessoas morrem. Então, você acompanha a Mirai e o Yuki sendo acompanhados pela Mari. Como uma adulta. E a Mari tem uma filha e uma mãe que também não tem comunicação com eles. Eles ficam, grande parte do anime, em suspense. Avançando lentamente. Andando. Pegando balsa quando dá. Buscando alimento. Buscando água. Indo nos abrigos no caminho. Geralmente escolas. Vendo alguns prédios que, por acaso, resistiram. Que tem a estrutura que não foi tão abalada por algum motivo. Tem prédios que estão completamente condenados. Eles quase morrem algumas vezes nisso. Nos vários momentos dos pequenos abalos sísmicos. E você vai acompanhando a jornada do Yuki, da irmã dele, da Mirai e da Mari. E aí tem as tensões psicológicas. A Mari tem um episódio que ela desaba. Porque ela estava sendo resiliente e forte. Não pensando na filha e na mãe. Aí tem um momento que a saudade bate. E ela não tem como se comunicar com eles. Ela fica vendo uma TVzinha que pega sinal. Acho que satélite. Algo do gênero. Ela só acompanha a situação pelo jornal. Pelo noticiário. E nisso, ela descobre que o bairro onde ela mora pegou fogo. No terremoto. Ela fica desesperada. Ela capota. Ela entra em pânico a Mari. Depois tem outros problemas da jornada. Porque o Yuki é criança. Ele pega insolação. Ele desidrata. Ele fica doente. E não tem muito o que fazer ali. E daí eu não vou dar spoiler do que acontece. Mas esse anime aqui, no episódio 9. Ele é genial. E ele é brutal. Assim. É de doer o coração ao extremo. Parece como quando você vê aquele filme do Rotaru no Haka. Do Sao Takahata. É esse o nível. O episódio 9. E segue do 9 em diante. Porque daí piora. O 9 é tipo... Chegou no momento de tensão máxima. E é o tensão máxima depois que já estava meio apaziguando. Porque estava apaziguando de fato. Já não estava mais tanto tremor. Já estavam até perto de casa. Até certo ponto. Andando. Muito longe. Muitos quilômetros. Demora dias para eles chegarem em vários lugares. Porque cruzar literalmente a cidade inteira a pé. E não é um caminho reto. Um neto ortuoso. Porque você tem que desviar dos prédios que caíram. Achar as vias transitáveis. E tal e tal e tal. Às vezes encontra certas pessoas que estão em situações terríveis. Ou coisas próximas. Pessoas em luto. Como uma amiga da escola em luto. Que ela encontra numa escola lá de abrigo. Que a Mirai encontra. Você encontra um vovô. Muito legal. Vou pegar o nome dele aqui. Que é o senhor Masashi. Que perdeu os netos. E é muito gentil. É muita gente boa. É uma ótima pessoa. Só que está assim. Com uma resiliência emocional respeitadíssima. Porque você olha para o cara. Ele acabou de perder os dois netos. A mulher dele está desabando. Que é a esposa dele. Que é a avó dos meninos. E os meninos não eram necessariamente novos. Tinha uns 20 anos eu acho. Ou algo assim. É mais ou menos isso. Talvez fosse a maioridade. Eu não tenho certeza. Porque não mostra. Aí você tem todo o dilema. E a Mirai. E o Yuki não sabe se os pais estão bem. A mãe dela é a Masami. Que está aqui. O nome do pai dela não está aqui. Mas é o dos Onozawa. Onozawa. Que é a família deles. O senhor Onozawa. Então você vai acompanhando lentamente. Essa trajetória surreal. E ao mesmo tempo verossímil. E dolorida. E ansiedade. E atenção. Tem alguns momentos de quebra de tensão também. Para não ficar muito pesado. E o anime vai fluindo. Algumas coisas ele fica um tanto estranho. Mas a atmosfera vai pressionando você. Comparado por exemplo. Com o Japan Sinks 2020. Que foi aquele anime do. Ah não vou lembrar o nome do diretor. Ah. Do Yuasa. Lembrei. O Yuasa. O Yuasa fez Japan Sinks 2020. Eu tenho todo o review do anime aqui no canal. Eu fiz o review do anime inteiro. Japan Sinks. É um thriller de survival. Aquilo ali é uma espécie de survival em desastre natural. É completamente diferente de um filme que busca fazer a verossimilhança dramática. E de relações interpessoais de seres humanos normais. Em uma situação relativamente coerente com a realidade. Que nem o Tokyo Magnitude 8.0. Que é muito superior a Japan Sinks. Assim não chega nem aos pés. Tokyo Magnitude 8.0. É um puta anime. Principalmente por causa da temática. A premissa dele. E a condução da premissa. E os personagens. Que também são personagens muito palpáveis. A Mirai é uma garota que tem vários altos e baixos. Ela demora para se reestruturar. Eu não vou falar o que acontece nos últimos episódios. Porque é spoiler demais. Eu quero que vocês vejam o anime. A Mari também tem altos e baixos. Porque a situação está tensa. E o Yuuki é a força em vida. Ele é a criança. Assim. Que sorri. No entanto. O Yuuki. Mais que ele seja a força em vida. Ele é um pouco impulsivo. Um pouco infantil. Ele se mexe demais. Ele é muito resiliente. Ao ponto de ele não falar que está passando mal. Entendeu? Ele é um menino muito construído em si mesmo. Chega num ponto que você fica até com raiva do moleque. Porque o moleque ele é... Ele é tipo... É tipo uma pessoa... Muito equilibrado. É um menino muito... Ele não se deixa abalar. Ele é... Não que ele não esteja abalado. Mas ele é muito... Otimista. Otimista. Ele vê as coisas de maneira positiva. E é legal o menino em geral. Só que às vezes ele é irritante. Porque ele gosta de robô. Aí ele vê um robô. Um robô que está ajudando ali na... Tirar os entulhos, né? Para ajudar e salvar as pessoas. E ele vai correndo atrás do robô. E tal. Não está nem aí. Vai embora. E some. Então. Que é criança, né? Meio sem noção. Mas tirando isso, cara. Tirando esses pequenos detalhes. Onde ele é meio... Retardado. Às vezes assim, né? É bobo, né? Eu faço isso também. Não posso falar mal dele. Não é farro um pouco, né? Mas é... Muito sem noção, né? É criança. Bem criança mesmo. Mas ao mesmo tempo uma criança muito respeitável. Ele é bonitinho. Ele é fofinho. Muito fofinho. E os sentimentos que ele tem pela irmã. Os sentimentos que ele tem pela família. E a compreensão dele meio boba. Mas ao mesmo tempo muito correta. Da realidade. Yuki é muito legal. Eu adoro o Yuki. Adoro mesmo. Que é a Japan Sink. Adoro mesmo o Yuki. E tem todo o trajetório. Até eles chegarem na casa deles. E eu não vou falar o fim do anime. Porque eu não quero estragar o anime. Vejam mesmo. Vale muito a pena. Tem um fã-sor-bê relançando agora. O Image Subs. Está lançando em Blu-ray. Vou baixar depois. Eu peguei a versão que eu tinha aqui mesmo. Que era do Aya. Para ver. Eu tinha baixado há muito tempo. Esse anime que está no meu HD faz muito, muito tempo. Eu não vi porque eu sou um bobão. Mas eu peguei para ver agora. E acabei quase maratonando o anime. Porque o anime é bem da hora de ver. Mas você fica com muita curiosidade para descobrir o que vai acontecer. E aí você vai fluindo pelo anime. Porque o anime é bom mesmo. Cada episódio ele te prende. E tem um desfecho no final de cada episódio. Que é uma repórter que você quer dar porrada no repórter. Ela fala umas coisas bem nada a ver, cara. Aquela repórter chega e fala umas coisas bem grosseiras. Bem secas, sabe? Ah, está pegando fogo ali. Ah, não sei o que lá. O desastre aqui. Puto, dá raiva do repórter. Por causa dessas coisas que ela estava falando. É como se ela estivesse zombando do desastre. É o que parece um pouco. Mas é isso. Esse foi o Review of Japan Sinks. Recomendo bastante. O anime não é de grande orçamento. Ele é simples em geral. Mas ele é bem conduzido. Ele é bem... Ele é um original. Ele é bem... Pertinente à sua temática. Pertinente à sua premissa. Desenvolve perfeitamente. Não deixa nenhuma ponta solta. E depois do episódio 9... E o episódio 9 até o 11... É foda. Sabe quando você dobra a aposta? É isso que o anime faz. Ele dobra a aposta. E ele dobra na hora certa. Do jeito certo. Entendeu? Sabe por que eu sou chato pra anime às vezes? Por exemplo. Ah, os caras vão gostar de Vive. Ou vão gostar de outros tipos de anime. Que... Ah, é bom esse anime. Eu olho. Eu vi Japan Sinks. Eu vi outro anime. Eu vi esse outro anime. Eu olho a dramaticidade. Eu faço uma comparação de como eles trabalham com a temática. De como conduzem o negócio. Conduzem a relação dos personagens. E eu vejo. Cara. Sério. Você quer que esse anime seja bom? Referencial, né mano? Pega um referencial do que é bom. Entendeu? Japan Sinks mostra o como você faz. Um drama trágico muito bom. Aí você vai. Não. Esse aqui é trágico também. Cuidado. Calma. Vamos abaixar a bola um pouco pra aumentar o horizonte. Pra entender a diversidade. Pra agradar. Assim. Colocar no devido lugar. Se você quer fazer hierarquia. Pelo menos eu não gosto. Mas se você quiser fazer hierarquia. Coloca cada coisa no seu devido lugar. E Japan Sinks. Não. Japan Sinks não. O Tokyo Magnitude, por exemplo. O 8.0. Está num patamar de tragédia. De dramaticidade. De condução. De verossimilhança dos personagens. De dramaticidade. De tragédia. Muito bom. Muito estável. Junto com outros animes. Eu também respeito. Cada anime tem a sua estrutura. Sua atmosfera. Sua cenária. Você tem que entender o anime na sua essência. Japan Sinks. É uma coisa. Tokyo Magnitude é uma coisa. Japan Sinks é outra. Shamurai Champloo é uma coisa. Cowboy Beelope é outra. Naruto é uma coisa. Até Hunter x Hunter é outra. Mesmo sendo shonen. Ambos as coisas sendo shonen. Então você tem que entender. O anime em si mesmo. E entender ele junto a sua. Digamos. A sua. Estrutura de. Público-alvo. Ou temática. Ou abordagem de temas. Semelhantes. E daí você faz algumas comparações. Por exemplo. Quer ver uma coisa que dá para comparar bastante? As lutas de Jujutsu no Kaisen. São melhores que as lutas de Naruto. Não. De Naruto não. De One Piece. Talvez. Algumas são. São mais bem animadas. Não sei o que lá. No entanto. A epicidade do cenário de One Piece. É muito melhor que a de Jujutsu no Kaisen. Se você for pegar. Por exemplo. Digamos. Os detalhes. Sward Building. De Dragon Slayer. De Demon Slayer. Ou seja. Demon Slayer. Qual que é a tradução? Demon Slayer. Ah. Esqueci o nome. Demon Slayer. Vocês sabem o que é Demon Slayer. Em japonês. Eu esqueci. Mas enfim. Você vai comprar. A estrutura de cenário de Demon Slayer. Com um anime. Do tipo Hunter x Hunter. Meu. Demon Slayer. Não chega nem no chinelo. Entendeu? Numa estrutura de. De World Building. Então. Tem todos os elementos ali. Que você pode comparar. Tem elementos que você não pode comparar. Elementos que você só faz por diversão. Mas você vai jogar tudo na sua hierarquia. Na sua dinâmica de compreensão. Das obras de ficção. E fazer um meio termo. Lendo bem bolado. Para você entender. O quanto você é afetado pelas coisas. Eu estou falando isso aqui. Para dizer que. Toque Magnitude 8.0. É uma obra. Com uma personalidade. Que encaixa de acordo com a sua temática. Com a sua premissa. E é muito boa. Se você quer fazer uma crítica dos animes da temporada. E você quer fazer uma crítica hierárquica. Que eu não gosto. Eu gosto de ter todos os animes no meu coração. Embora eu esteja fazendo essas críticas aqui. Agora nesse vídeo. E acabando pôr na hierarquia. Mas. Se você quiser mesmo. Ser um bom crítico. Tira você do jogo. E só coloca o anime no jogo. E daí vê. Através da qualidade numérica. De intensidade. De execução. De respeito. De timing do negócio. Porque tem um tempo. Para você fazer a coisa acertar a mão. O Tokyo. Magnitude 8.0. Acerta o timing do negócio. Acertar o timing do negócio. Entendeu? Quando você acerta o ponto certo. No momento certo. Do jeito certo. Aí é foda. Entendeu? Aí que está o ponto. E é difícil pra caramba acertar o timing do negócio. Não é tão simples assim. Mas minha garganta está me matando. Eu tenho que fazer outros reviews de outros animes. Ainda. E vou parar por aqui o vídeo. Senão eu não vou parar de falar. Mas obrigado pessoas. Vejam esse anime. Recomendo demais. E até a próxima. Falou zé. E aí